Ah, oi! E aí, pessoal? Bem, hoje eu irei mostrar o sétimo, acho que é o sétimo, né? Sim, o sétimo. O sétimo é o capítulo da série, do série épica do Bunny. Mostra a visão, muito linda, do Jimmy. Que brincadeira. Não, brincadeira não, é verdade. É bem linda, bem sexy. Sexy sem ser vulgar? Não sabemos. Beleza, não entendi o que ela falou, mas já entendi que ela falou sua atenção, alguma coisa assim. Beleza, vou começar a rir na minha cara. Cara, eu tinha feito um vídeo, só que eu esqueci do que, adivinha? Adivinha, adivinha, de mudar o ponteiro do mouse. Porque, não sei o que tem, que ele não pega. Deixa eu desativar essas coisas de ganhar dinheiro, que daí fica mais fácil pra nós vermos o minimapa e as aulas, né? Bom, vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Nossa, enfio a mão dentro, dentro da coisa. Da cabeça. Cara, eu tenho umas guriadas gritando na rua, fazendo uma baderna, jogando o taco, né? Essas gurias gostam de andar com uma banana, né? Tem maçã, tem um monte de coisa. Trollada geral agora, né? Se ferrar. Vamos ver o que é aula. Art 2. É, vamos lá pra aula. Que daí já é o bônus dessa cheva. Sabe o que? O que que eu fiz? Vestuário. Ah tá. É inveja, é recalque. Pipipipipi. Olha o recalque. Nossa, que palha isso, cara. Nossa, nossa. Recalque tá... Tá 10, né? Tá 10. Isso tudo é inveja. Recompanhando o ritmo da música, entendeu? Vamos, vamos lá pra aula de arte. Estrela nos dedos, né? Que daqui a pouco eu sei que vai vir merda. Vamos iniciar essa jossa. Oh, meu Deus. Ó, se liga, se liga, se liga. Ó, recalque aí, ó. Sente recalque, ó. Sente recalque. Sabia que ia rolar merda aqui, mas tá, né? Eu quero que vocês saiam daqui. Aí, ó. Pronto do quadro dessa linda moça. Só que não. Tá ligado aquela menina da novela? Opa, se importa se eu pegá-la pra mim, pegar o quê? Estamos disponível. Gatenha. Não, não sei aquela menina da novela, cara. Vamos botar a imagem dela aí. É igualzinha, velho. A novela... Amor à vida. Alguma coisinha, sei lá. Não vejo essas coisas aí. Tá fumando? Um nerd tá fumando. O nerd tá fumando. Ah, não. Não, nada a ver. Tô boiando, cara. Nossa. Beleza, vamos ver o que a gente tem aqui. O que tá... Ah, tá. Desafio dos mauricinhos. Aham, beleza. A gente vai fazer o quê agora? O desafio dos mauricinhos vai ser... Vai ser... Vai ser... Sei lá. Vai ser por último, né? Que eu vou fazer... Por último eu vou fazer três missões hoje. Beleza. Papéis do personagem. O que que foi? Nunca viu? Só porque é maior do que a tua, né? Seu merda. Aprecia aqui, ó. Aprecia, aprecia, aprecia. Isso, olha, olha, olha. Seu gay. Pega mais mulher do que tu e tua mãe junto. Tua mãe. Otário, sacou? Tua mãe, entendeu? Tá bom, parei. Sai daqui, negão. Caraca. Olha o bug. Olha lá, ó. Vem, pula aqui, trouxa. Noob. Noob. Loser. Loser. Tiraram pra me zoar, né? Tiraram pra me zoar. Papéis do personagem. Vamos lá. Bunch of thieving jerks! What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my grottoes and gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottoes and gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught! Roleplaying is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of grottoes to the fair knight, whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? Ten grottoes. What? I mean, ten bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. 10 centavos. Você tá de Brincation with Jimmy, cara. Apelei agora, né? Apelei, apelei. Eu sei que eu apelei, mas tá, deixa. Vamos pegar essa banda de gay aqui, né? É sério, eu não tô zoando. Eles tão no cantinho, ó. Você pode ver ali? Tá no cantinho? Me levam pra um cantinho. Tá bom, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Tá, tipo, não era pra mim chupar também? Que viadeza é essa? Tá de Brincation. Tá de Brincation. Vamos pegar aqui o banal. Socando. Voltou pra correr. Que isso? Não, 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 não. Volta, porque isso daqui é inaceitável. Tá apanhando. Olha lá, velho. Sem fazer nada, cara. Olha, mano, olha. Uou. Oh, chorando, mano. O que que é isso? Pô, botei fé nesse nerd, hein? Pô, chorando. Não, não. Oh, tá correndo. Não, não. Tá bom, galera. Parem aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, mas que estranho. Que bizarro. Tá, eu tô me ferrando se atrapaço ou não. Droga. 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 A gente pegou uma planilha de personagens. Ih, esse RPG é legal, cara. Tipo, jogando assim, RPG no... Um papel, né, hein? Não, não, internet. O que malvado é mais legal? Morre. Morre e me dá a ficha. Não suporta violência? Nossa, vou morrer? Por causa disso. Que aula que é agora? Ah, ginásio 2. Não estou afim. Beleza, vamos lá. Não, não quero falar com você. Só falo com gente gatinha. Hi, delicious. Não ri de mim. Eu sei que você queria me ver assim, na sua cama. Tá, cadê? Ih, eu sou aquela gorda, cara. Eu só vi a gorda. Eu disse. Aqui é meio complicado de andar de skate, cara. Porque tem muitas curvas, mas ó. Skatista não profissional aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Meu Deus. Ô, meu Deus. Sai. E nessa nerda, me dá, me dá, é sua. Você comprou aonde? No alvo? Olha o nerd, cara. Meu Deus. Os dois estão muito badass. Que nerda é essa? Caraca, velho. Esses nerds estão muito zoeiros. Tirando onda aí, ó. Haha. Gostei, cara. É isso. Opa, que isso, cara? Enfia essa régua pra lá, hein. E aí